Assim mesmo. Acontece muito com a gente o quê? Em Volta Redonda em si, a gente não é tão conhecido por causa disso. Porque o pessoal tem muito aquela visão de, opa, é famoso, é canal grande, é de São Paulo, é de Minas, Rio. Mas nunca imagina que é de Volta Redonda, inteira do Rio. Aí o pessoal liga, vê o nome na correria, mas não se toca, fala... É, porque isso acontece, eu acho que quase a maioria dos profissionais, desde a área da música, a área da foto, do vídeo. Não imagina que é da região, né? Tudo que é muito bom, que aí chega para o cliente, o cliente. Você fez em São Paulo? É assim mesmo. Igual, a gente fez vários eventos, inclusive um a gente fez em São Paulo, muita gente conhecia a gente lá. Gente parando em Graal, o pessoal conhece a gente, nos pontos de parada, né? O pessoal conhece tudo a gente. Mas por quê? Porque o pessoal sabe que a gente é de fora, mas não imagina que a gente é daqui. E o pessoal daqui, quando vê a gente na rua, fala... Olha, você é daqui? Não sou, pô, eu sou daqui, cara. Você é de volta e dona, velho. Bem isso, bem isso. Eu passo muito isso com os meus trabalhos. Às vezes, quando eu vou passar um videoclipe, vender algum trampo, as pessoas ou meio que mandam aquela... Você! Mas é você! Você fez isso? É, ou então, tipo, pô, vamos ver se ele faz mesmo. Então, em algumas situações, eu já... O cliente já até deixou de fechar por achar que... Que ia ser a qualidade baixa. Ah, o cara, pô, qual foi? É daqui e tal. De volta redonda e tal. É assim mesmo. Inclusive, aquele vídeo seu que tá no seu canal que bateu um milhão, velho, eu achei que fosse de uma produtora grande. Eu não tinha parado pra olhar o canal e falar, pô, é doizão. A produtora grande aqui, ó. Gordão!